E aí, Lux aqui. Como vocês viram no título, hoje nós vamos ver 10 animes dublados onde o protagonista é Overpower Part 5. Como vocês me pediram animes dublados, eu tô trazendo animes dublados porque eu tô aqui pra agradar vocês. E como de costume eu separei uns animes bem da hora e até diferente pra essa lista de hoje, confia. É lógico que vai ter alguns animes conhecidos aí no meio porque essa já é a parte 5. E pra você que quer saber o nome do anime da Thumb, ele é um anime bônus. Em algum momento aleatório do vídeo ele vai aparecer na sua tela. Tudo que você precisa fazer é ficar atento pra você pegar o nome. E mano, deixa aquele comentário maroto pro YouTube recomendar bem esse vídeo. E já aproveita e me ajuda a bater a meta de like, que é um like pra cada conta que você tiver no YouTube. Agora chega de me diga like e bora logo pro vídeo. Bom mano, no primeiro anime da lista nós temos Hero Mask, que se passa em um mundo com a tecnologia bem desenvolvida. Onde o nosso protagonista é um agente policial altamente habilidoso que trabalha em um setor focado em resolver casos prioritários. Aqueles casos que ameaçam a segurança da população. O anime começa com o nosso protagonista procurando um criminoso no meio de um festival. Onde ele usa uma lente de contato que pode fazer leitura facial e não demora muito pra ele conseguir encontrar o criminoso no meio da multidão. Depois de uma perseguição em grande velocidade, o prota dispara no pneu do carro do criminoso e empurra ele contra o corrimão da ponte. Fazendo com que ambos os carros caiam na água pra evitar que o criminoso atropelasse as pessoas. E assim ele consegue capturar o criminoso e resolver aquele caso. Já à noite o chefe do departamento que o prota trabalha recebe uma ligação avisando que a Mônica morreu, que é uma amiga dele do protagonista. No velório a amiga da Mônica conta que algo estranho aconteceu minutos antes da Mônica morrer, porque ela tava com a bolsa e logo em seguida a bolsa dela desapareceu. O prota logo liga aquilo com um assassinato. Basicamente a Mônica tava envolvida em um caso muito perigoso, caso esse que resultou na morte dela. E agora você vai ver o protagonista enfrentando humanos modificados que tem uma máscara que permite que eles troquem de aparência. E aparentemente esses humanos modificados estão ligados com a morte da amiga dele. Fico imaginando se a morte da Mônica foi mesmo um ataque cardíaco. O Green tinha exatamente a mesma máscara. Se formos atrás dele, podemos descobrir a verdade. Agora no número 2, cara, o nosso protagonista é um estudante comum do ensino médio. Entretanto, certo dia ele foi sugado por um deus por outra dimensão, que fala que vai enviar ele pra outro mundo como herói. Porque basicamente o pai e a mãe dele vieram de um mundo de fantasia por meio de um contrato feito com a deusa. Contrato esse que falava que um dia eles dariam o que é mais importante pra ele e expressa a deusa. No caso, um de seus filhos. E pra evitar que uma de suas irmãs fossem levada pra esse mundo de fantasia medieval, ele aceita aí. Mas chegando lá, deusa se recusa a aceitar ele como herói, porque ele é muito feio. Dito isso, ela dá uma habilidade de linguagem pra ele e logo em seguida joga ele nos confins do mundo dela. Depois de três dias vagando por aquela terra deserta, ele encontra uma garota orc sendo atacada por um monstro. O protagonista logo corre pra ajudar ele e derrota o monstro com apenas um chute. E ele mesmo fica impressionado com a força dele. Daí a mina orc leva o garoto até seu vilarejo e ensina pra ele as magias básicas daquele mundo. Como agradecimento, o protagonista parte pra enfrentar um deus dragão que tá ameaçando a segurança da vila dos orques. E o primeiro episódio acaba com o protagonista fechando o contrato de mestre e servo com o deus dragão que se transforma em uma linda garota. Algum problema? Ah, olá senhor Makoto. Bom, é que a gente tava desmotando uma área pro senhor e a senhora Shin morarem, senhor Makoto. Mas as árvores nessa área são muito duras. Bom mano, no terceiro anime da lista, velho, nós vamos acompanhar três órfãos que foram acolhidos e treinados por um mestre de artes marcial. E no tempo atual do anime, eles se tornaram lutadores habilidosos. Daí certo de uma organização maligna forçou um cara a fazer um pacto com o demônio. Fazendo com que ele perdesse sua sanidade mental e atacasse todos pela frente. No dia seguinte, o cara do pacto com o demônio ataca a casa do mestre de artes marcial. De início, o mestre consegue derrotar ele facilmente, só que o cara vai evoluindo com o decorrer da luta. Ficando cada vez mais forte até que ele consegue derrotar o mestre de artes marcial. Momentos depois, o cara do pacto chega na cidade e começa a atacar geral, causando pânico pela cidade. E nesse momento, chegam vários membros da organização maligna que estão perseguindo o cara do pacto. Depois de várias atrocidades causadas pela cidade, o cara do pacto se autodestrói. Quando o grupo de protagonista volta pra casa, eles encontram o seu mestre morto. Basicamente, o mestre deles tinha alguma coisa a ver com aquele cara do pacto. E eles vão lutar contra vários demônios de pacto pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Minha Virgem Santa, por favor, para de me testar. Tá bom, Virgem Santa. Você que sabe. No número 4, foi desenvolvido um mecanismo que dá auxílio aumentando a velocidade e a força do golpe de um lutador de boxe. E aqui, o nosso protagonista é um carinha pobre e altamente habilidoso. O que precisa lutar em lutas clandestinas pra sobreviver. E enquanto seus oponentes lutam utilizando um mecanismo bem desenvolvido, o protagonista luta com o pior equipamento possível. Daí, certo dia, o Proto acaba se metendo em uma treta com a chefe do campeão mundial de Megalobox. Por conta disso, o campeão mundial vai até os Ings clandestinos desafiar o garoto pra uma luta. E é lógico que o Proto aceita lutar contra ele. Porém, o garoto acaba perdendo essa luta. E o campeão mundial fala que se o Proto quiser uma revanche, basta ele entrar no campeonato mundial de Megalobox, que vai acontecer daqui a 3 meses. De maneira resumida, você vai ver o protagonista treinando pra caramba e lutando sem nenhum equipamento contra vários oponentes pra subir de rank e conseguir participar do campeonato mundial. Porque somente os 4 melhores lutadores conseguem vaga pra participar do campeonato de Megalobox. E mano, na moral, o anime é bem daor e divertido de assistir. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma chance. Entendido? Eu vou acabar com você. Ah é? Quero só ver. Derruba esse cretino! Derruba ele! No quinto anime da lista, nós temos Back Arrow, que se passa em um mundo cercado por uma grande muralha. E os habitantes desse mundo acreditam fielmente que não existe vida fora da muralha. E por algum motivo, uma vez por mês cai do céu um objeto com vários braceletes que te permite se transformar em uma mecha que tem um grande poder de fogo. Por conta disso, sempre há disputa entre os reinos pra ver quem vai conseguir obter aquele objeto. Daí, certo dia, um desses objetos cai em uma pequena vila que tá sofrendo com a falta de mantimentos. Os habitantes da vila fazem um ritual pra celebrar a chegada daquele objeto, porque eles acharam que havia comida dentro dele. Porém, de dentro do objeto, sai o nosso protagonista. Um carinha que perdeu sua memória. A única coisa que ele se lembra é que ele veio de fora da muralha. Horas depois, aquela vila é atacada por um cara que tá atrás do objeto que caiu na vila. E pra evitar que a vila fosse destruída, o garoto se transforma em uma mecha e começa a lutar contra ele. E a partir de agora, você vai ver o protagonista travando várias batalhas pra defender aquela vila e procurando uma forma de sair daquele mundo, de conseguir passar pela muralha. Bom, mano, no sexto anime da lista, o nosso protagonista é um policial bem sucedido que ganhou várias condecorações. Entretanto, ele se tornou um detetive focado em homicídios após ele ter sua família exterminada por um serial killer. Basicamente, o protagonista entra em um mundo paralelo, todo fragmentado, criado pela pessoa morta ou pela pessoa que tá prestes a morrer. Porém, quando ele chega nesse mundo fragmentado, ele perde sua memória e lembra somente que ele é um detetive brilhante e que ele precisa resolver aquele caso. Enquanto isso, uma equipe de fora fica monitorando tudo que ele tá vendo num mundo paralelo, pra dar apoio e ajudar ele a resolver o caso. Quando o prota descobre quem é o criminoso no mundo fragmentado, uma equipe especial é mobilizada pra encontrar e prender o criminoso no mundo real. E é isso que você vai ver aqui, o protagonista resolvendo vários casos envolvendo o serial killer. É um anime meio confuso de se entender, mas se você ainda não viu, vale a pena dar uma chance. Ah, é verdade. Não há valor nem na vida nem na morte das pessoas. Você acha que eu estou errado? Só não acho que você acredita mesmo nisso. Agora, no sétimo anime da lista, nós temos Kemono Jiren, que se passa em um mundo onde existem criaturas sobrenaturais. E o nosso protagonista é um meio-gol que mora com sua tia em uma vila afastada da capital do Japão. Daí, certo dia, gados e galinhas começaram a ser mortos em Noites de Lua Nova. E a querida tia do nosso protagonista, desconfiando dele, contratou um detetive de Tóquio especializado em casos sobrenaturais pra eliminar o garoto, porque ela sabe que ele é metade-gol. Quando o detetive chega na vila e investiga o local, ele descobre que não é o garoto que tá fazendo aquilo, e sim o Kemono, que é um monstro sanguinário. Já na noite de Lua Nova, o detetive pede a ajuda do garoto pra eliminar o Kemono, que tá atacando os animais da vila. Depois de eliminar o Kemono, o detetive dispara contra o crânio do protagonista, e mostra o corpo dele pra sua tia, dizendo que o caso tá encerrado. Só que, mano, o protagonista acorda no carro do detetive, porque ele é imortal, e a partir de agora ele vai começar a trabalhar na agência desse detetive, resolvendo casos sobrenaturais. Onde ele vai fazer amigos pela primeira vez na vida, vai aprender a controlar seu poder e vai aprender sobre coisas humanas, porque agora a vida dele tem um sentido. Ele quer ajudar seus amigos e quer encontrar o pai e a mãe dele. É um anime bem da hora, se você ainda não assistiu, recomendo. Olha, escuta aqui, você tem noção de que geralmente matar alguém é considerado algo muito ruim, né? Mas essa foi a decisão que você resolveu tomar. Tem algo que eu possa fazer? No número 8, foi descoberto a matéria quântica que afeta a mente humana, podendo te dar poderes sobrenaturais. Por conta disso, o mundo foi dividido em duas facções, a Resistência e os Iluminados. Enquanto os Iluminados quer utilizar o poder da matéria quântica pra fazer a humanidade evoluir de forma natural, a Resistência quer controlar o poder da matéria quântica por meio da tecnologia. E o anime vai ter como foco três personagens, eles são essas pessoas que eu vou falar pra você agora. Uma pesquisadora chamada Sarah que tem a habilidade de ver matéria de nível atômico a olho nu. Um estagiário da polícia chamado Makoto que tem a habilidade de acessar as memórias de uma pessoa ou objeto através do toque. E um agente da Resistência chamado Jack que tem a habilidade de ver alguns segundos no futuro. Basicamente, a Sarah trabalha pra uma organização famosa do Japão. E essa organização tava fazendo experimentos com humanos utilizando a matéria quântica com o objetivo de controlar a mente de toda a humanidade. Entretanto, a Sarah descobriu seus planos, por conta disso ela se tornou alvo da organização. E depois de vários acontecimentos na história, a garota se junta com o Makoto e o Jack pra tentar impedir o plano maléfico da organização. No número 9, o nosso protagonista viajou pra Nova York com sua família. E enquanto eles estavam andando pela cidade, do nada abriu um portal que liga o submundo com a cidade de Nova York. E daquele portal começaram a sair várias criaturas do submundo. Ao mesmo tempo, foi criada uma barreira que impede a entrada e a saída de Nova York, que agora ficou conhecida como Hell Salen Lodge. E várias pessoas de Hell Salen Lodge ganharam poderes por causa do portal do submundo. Inclusive o nosso protagonista que ganhou os olhos de Deus que tudo vê. O anime começa com um macaco supersônico roubando a câmera do proto e ele perseguindo esse macaco. No meio da perseguição, ele acaba sendo pego por uma explosão e logo em seguida ele é confundido com outra pessoa que ia começar a trabalhar na organização Libra. Que em prática é uma organização que trabalha pra manter a cidade em ordem. Daí o Zap leva o proto até sua organização e descobre que ele não é o cara que o chefe dele pediu pra ele buscar. Chegando lá, o proto conta que assim que o portal do submundo se abriu, ele ganhou um poder ocular e um demônio roubou a visão da sua irmã e que ele tá em busca de resposta. O líder da organização convida o garoto pra fazer parte da Libra, pra ajudar a manter o equilíbrio de Hell Salen Lodge, porque alguém tá querendo destruir a barreira da cidade. E quem troca disso, eles vão ajudar o garoto a atingir seus objetivos. E a partir de agora, você vai ver o protagonista trabalhando pra organização Libra e passando por vários obstáculos. Todos em pedacinhos, é claro. Mas? Fizemos um bom trabalho, não foi não? O mais importante é que descobrimos que há um nível de ilusão que a gente ainda não conhecia. E pra fechar essa lista com chave de ouro, nós temos o anime famoso lá do ano de 1998, Cowboy Bebop. Que vai nos contar a história de um ex-policial chamado Jet Black que se juntou com um caçador de recompensa habilidoso chamado Spike. E juntos eles viajam entre planetas procurando criminosos que tenham uma boa recompensa pela sua cabeça. E como primeira missão, você vai ver ele tentando capturar um criminoso que tá sendo procurado por vender uma droga altamente nociva pro corpo humano. Após usar ela por algumas vezes, a pessoa morre. Basicamente, você vai ver o ex-policial e o caçador de recompensa enfrentando vários inimigos e montando um grupo com o decorrer do anime. E apesar de ser um anime meio antigo e ele é muito bom pra você ter ideia, ele é tão bom que teve um remake e agora você pode assistir ele na versão Full HD. Então mano, se você ainda não assistiu, dá uma chance porque o anime é bom pra caramba. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Tem vários animes da hora nessa lista. Eu espero que vocês tenham encontrado algum anime novo pra assistir, que na moral isso é o mais importante desse vídeo. Se ele foi útil pra você de alguma forma, você tá ligado né mano? Não esquece de deixar aquele comentário maroto, aquele like e se inscrever no canal pra você continuar pegando os próximos vídeos. Um ótimo dia a todos assistindo animes. Falou e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve. E aí Acabou pessoal! Acabou pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri